Configurando DigiFort Insight Primeiro passo é acessar o site da DigiFort para fazer o download do arquivo. Clique na aba Downloads, clique em Módulos DigiFort, clique na opção DigiFort Insight e clique no link para download do arquivo. Dê um duplo clique no arquivo. Clique na opção Next, Next novamente, Next, Aguarde o final da instalação do programa. Clique na opção Finish. Agora vamos iniciar o programa. Ele está localizado em Iniciar Programas DigiFort, DigiFort Insight. O ícone irá aparecer próximo ao relógio do Windows. Vamos clicar com o botão direito em Configurações. Estará disponível a porta de comunicação, a função de auto-inicializar ou inicializar em modo escondido. Clique na opção OK e vamos ver o endereço de IP deste computador. Agora vamos abrir o cliente de administração para configurar o DigiFort Insight. Vamos fazer o login no nosso servidor DigiFort. Vamos localizar o item Servidor de Gravação e depois vamos clicar em Câmeras. Na sequência, vamos clicar no botão Adicionar. Vamos adicionar o nome e a descrição. No item Fabricante, vamos colocar DigiFort no modelo da câmera DigiFort Insight. Vamos adicionar o endereço de IP do computador. Vamos colocar a porta padrão do DigiFort Insight. E vamos selecionar o local de gravação do DigiFort Insight. Vamos clicar no menu Streaming, Perfis de Mídia. Vamos clicar na opção Gravação e configurar como desejamos gravar a tela do computador. Clique no menu Preview para ver a imagem da câmera. Efetue o mesmo processo no perfil de mídia de visualização. Agora vamos localizar o menu Gravação e clicar na opção Configurações. Defina o tipo de gravação e o ciclo de gravação e clique em OK. Seu DigiFort já estará configurado. Agora vamos abrir o Cliente de Monitoramento. Localizar a câmera Insight que acabamos de criar. E colocar ela na tela. Pronto, seu DigiFort Insight está configurado e funcionando. Agora você pode gravar a tela do seu computador igual a uma câmera IP.